O produtor rural Argino Bedim é pioneiro em Sorrius. Planta desde a década de 70 na região. Na safra passada, várias lavouras de Mato Grosso ficaram prejudicadas pela falta de chuva. Aqui na fazenda Lagoa Vermelha foi diferente. Não houve grandes danos, pois choveu o suficiente para a lavoura expressar o seu potencial produtivo, como em anos anteriores. Nesta temporada 2016-2017, o produtor considera os grãos de melhor qualidade, pois a chuva foi mais intensa no momento em que a planta mais precisava de água para o seu desenvolvimento. O ano passado, no início da colheita, foi boa também, apesar de ter dado pouca chuva. Esse ano choveu muito na flor da soja, no carinvetinho, mas a média está boa, até agora está excelente. Eu acho que vai continuar até o final da colheita, essa média boa agora. Para você ter uma boa produtividade, você tem que ter uma boa granação na soja, o peso de grão. E acima de tudo, colher uma soja sã, sem avariado, sem nada. Com esse solo aí, proporciona isso aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A região já plantou mais de 50% da área destinada ao milho segunda safra, graças à tecnologia aplicada em equipamentos por parte dos produtores. Começou hoje essa tecnologia aí de esteira, em vez de pneu, né? No quadra de traco. É o que tem de melhor em tecnologia hoje para não compactar o solo, né? E ter menos patinagem, né? Para puxar uma plantadeira grande, igual está puxando isso aí, 60 linhas e 55 espaçamentos. E a gente espera... Ele começou hoje o trabalho, né? E está superando aí a expectativa que a gente tinha de capacidade de tração e economia, né? Do trator. Esse ano, plantar 100%, já que foi iniciada aí a colheta antes, em relação aos outros anos. E estava programado para plantar um pouco menos. Mas como a janela ficou boa, então a gente vai fazer 100% aí de milho safrinha na fazenda. Como tem chovido muito nesse período na região, este trator de esteira tem uma boa performance em solo molhado. Isso aí proporciona essa comodidade, né? Esse trator, a patinagem dele é praticamente zero, né? Então, aproveitamento, o consumo de combustível vai ser menor do que um trator com pneu, né? Porque o trator de pneu, a área de abrangência do contato no solo é muito pequena em relação a esse de esteira. Tenho certeza que é o que tem de melhor em tecnologia para se puxar uma plantadeira ou qualquer implemento que seja pesado na nossa região. Valdir Pacheco para o SBA Valdir Pacheco para o SBA